Wolf é uma cidade histórica, chave, é uma cidade onde você encontra muita coisa sobre navio Titanic. Existe um museu nessa cidade chamado Museu do Titanic e no fundo está a estação de trem da cidade e você consegue ver as bandeiras da Austrália, bandeira do Reino Unido, bandeira do Canadá dos Estados Unidos e a bandeira da Holanda, ou seja, da Irlanda, sabe? Aqui é onde você encontra uma parte da história dessa cidade, sabe? Esta é a estação de trem da cidade Cove e aqui está o porto onde o navio Titanic parou por um pouco.